No ginásio da Rondinha, em Ampere, o time da casa recebeu o líder Cascavel, jogo da oitava rodada do Paranaense. Jogo duro para o Ampere, em 11º lugar na tabela com 9 pontos, encarando o líder e invicto Cascavel com 19 pontos. E a partida foi movimentada. Após o rebote do goleiro Luan, Rafinha fez Cascavel 1 a 0. No arremesso de lado, bola da direita para a esquerda e desvio de Carlão para fazer 2 a 0. E Humberto tocou para Rafinha chutar forte, 3 a 0 Cascavel. Na reta final de jogo, Diego Cesar descontou para o Ampere. Final Ampere 1, Cascavel 3. O Cascavel mantém a liderança, agora com 22 pontos.